Estou segurando aqui o LP original da CBS, da época mesmo, de 1967, Roberto Carlos em Ritmos de Aventura. Sim, e é mono, hein? Este filme aqui, se Roberto Carlos tivesse feito, aliás, 10 LPs desse, ele seria mais do que rei, né? Já rei, mas seria muito mais do que rei. Sim, sim. Músicas variadas de rock, baladas românticas, com efeitos sonoros. Eu sou o Terrível, a única música de Roberto e Erasmo desse disco, pois Roberto Carlos e Erasmo estavam brigados nessa época, mas depois voltaram a ser amigos meus. De novo. A próxima música é uma música, é um clássico romântico da MBB. Como é Grande o Meu Amor por Você, e escrita somente por Roberto Carlos. Eu tenho tanto... O disco... A capa dele traz uma cena clássica, Roberto Carlos no helicóptero, helicóptero, sobrevoando o Rio de Janeiro da década de 60, mais precisamente em 1967. Para poder... Mostrando as belezas de um Rio, que não havia tanta violência igual a hoje, e não havia tráficos de drogas. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito, não é maior que o meu amor, nem mais poder. Me desespero a procurar, alguma forma de me falar, como é grande o meu amor, por você... Deixa eu botar aqui... Sim, a flauta, muito bonita nessa música. A época de ouro, onde Roberto Carlos era um roqueiro, nota 10. E romântico, nota 10 também. Agora, essa aqui, tem um efeito sonoro. Por isso, Corro Demais, também, escrita por Roberto Carlos. Somente. A história desse filme aqui, essa atriz, Rose Passini, ela quer que Roberto Carlos seja o maior dos maiores, né? E agora, quer transformar Roberto Carlos no ídolo mundial, com a força da tecnologia dos computadores. Mas ele quer ficar somente no Brasil e na Itália também, né? Se você está ao meu lado, eu somo devagar, esqueço até de tudo, não deixo o tempo passar. Mas se chega a hora de ir pra casa te levar, como pra depressa outro dia ver chegar, então eu como demais. E essa música, também, ela foi gravada no idioma italiano, por eles. Acompanhado sempre pelo grupo RC7, que está também nesse filme. Você deixou alguém a esperar, que é pro Ribeiro. Não tocou no filme, mas está no LP. Uma música que não está no LP, que é canção de perte. Sérgio Henrico, onde Roberto Carlos ganhou o primeiro lugar no Festival São Remo, de 1978. Reginaldo Farias, participa como diretor do filme, que Roberto Carlos faz junto com José Lengói. E o Jelen Gói foi um ator das fechadas brasileiras. A próxima é essa. De que vale tudo isso Essa cena também foi gravada Quando tocou essa música Foi gravada nos Estados Unidos Robert Carlos grava nos Estados Unidos também De que vale tudo isso E Robert Carlos Bom José Lengói Sempre foi na época das chanchadas brasileiras O vilão E neste filme Não ficou por menos Mas no final das contas Nessa última cena aqui Da guerra Entre o mocinho, que era o Roberto Carlos E O vilão José Lengói Os dois saem empatados A guerra Ninguém ganha E Robert Carlos aqui deixou Uma lição Paz e amor O Roberto Carlos, como eu falei, era um roqueiro nota 10 nessa época E Um romântico Excelente também Começa aqui as folhas De outono Juvenil Santos, o autor Bom Fico por aqui Depois eu volto No lado 2 Desse original Mono Roberto Carlos em ritmo de aventura O filme E o LP Que se ele tivesse 10 desses Teria considerado Mais do que rei Não é um LP Assim que Tem de tudo As folhas Que se perdem Perdoar Mas ainda Mela eu penso Onde o seu carinho As folhas vão caindo Que eu sou do baixo Mas tenho a esperança Que ela vai voltar As folhas vão caindo Mas tem outra julidão Mas tem outra julidão A velha gaita De Roberto Carlos Ele era um tocador De gaita Excelente Ainda é né Fico por aqui Volto do lado 2